Você está tendo dificuldades em fazer seu filho dormir? Eu vou explicar nesse vídeo dois métodos para você fazer seu filho dormir em 5 minutos. No primeiro método, eu vou explicar uma forma que hipnólogos, terapeutas usam para fazer crianças acima de um ano relaxarem e dormir. Você vai ver um vídeo onde eu mostro esse passo a passo com a minha filha de 11 anos. E depois que você assistir esse vídeo com a minha filha de 11 anos, que você vai poder utilizar caso seu filho tenha mais de um ano e ele compreenda as palavras, porque você vai dar comandos vocais para ele, para o seu filho, eu vou explicar um método para você fazer bebês até um ano dormir, com menos de um ano, quando eles ainda não entendem as palavras. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou ensinar duas formas de você fazer seu filho dormir e caso você esteja tendo essa dificuldade, esse problema do seu filho demorar para dormir à noite, não dormir na hora certa ou ficar acordando durante a noite. Então se você tem essa dificuldade, fique comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar esses dois métodos. Mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Souza, sou professor universitário, coach, terapeuta em PNL, empresário e já usei esse método com centenas de pessoas nos treinamentos que eu participo, que eu aplico pelo Brasil. E também já apliquei várias vezes na minha filha. Então ele realmente funciona se você seguir exatamente o passo a passo que eu vou mostrar para você agora. Também eu sugiro que você clique no link que vai aparecer aqui nesse vídeo ou aqui nesta página e baixe um arquivo, um PDF, um texto que você pode imprimir, onde eu explico detalhadamente a sequência de comandos que você tem que seguir. Porque caso você não siga essa sequência, você corre o risco da dinâmica não produzir o efeito desejado. Também é muito importante nessas dinâmicas de relaxamento que você use uma música relaxante, que favoreça para que seu filho durma, relaxe e tenha uma noite tranquila de sono. Eu estou deixando também neste link a música que vai tocar no exemplo que eu estou usando com a minha filha, que eu gravei com a minha filha Lívia. É uma música gravada por índios americanos e o nome dessa música é Dreamcatcher, que quer dizer o apanhador de sonhos. Então, se você quiser baixar essa música e utilizar ela no exemplo, ela também vai ajudar que seu filho tenha bons sonhos e uma noite tranquila de sono. Neste exemplo que você vai assistir agora, que eu gravei com a minha filha, a gente aplica a dinâmica com a luz acesa. Mas se você quiser, eu oriento até que você faça com bem pouca luz, para que favoreça que ele relaxe e durma. E logo após esse vídeo que você vai assistir agora, eu explico o método para você fazer crianças com menos de um ano dormir em cinco minutos. Então assista agora a demonstração que eu faço com a minha filha. Vamos fazer um relaxamento, filha? Respira junto com o meu pai. Fica em uma posição confortável. Respira profundamente. No início. Fecha os olhos. E conforme você respira, você vai relaxando todo o seu corpo. Relaxe sua cabeça. Relaxe sua boca. Relaxe seu pescoço. Relaxe seus ombros, relaxe seus braços e toda a extensão dos seus braços, relaxe suas mãos e canta dentro de suas mãos, relaxe seu tórax, relaxe suas costas e relaxe seu abdômen, relaxe suas pernas, relaxe toda a extensão dos seus braços, relaxe seus pés, relaxe cada dedo dos seus braços, relaxe cada músculo, cada fibra. Relaxe cada célula do seu corpo, profunda e completamente, relaxe, 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 agora imagina que você está em um lugar muito confortável, tranquilo, seguro, calmo, gostoso, você está em um lugar muito confortável, muito agradável. Agora imagina uma luz relaxante cobrindo seu corpo, uma luz na cor azul, então ela vai cobrindo, passando pelo seu corpo, mas vai ficando mais e mais relaxante, cada vez mais relaxante. e essa luz se atende, cada vez mais relaxante. Se atende pelo seu corpo, você está em um lugar muito confortável, se atende pelo seu corpo, você está em um lugar muito confortável, você está em um lugar muito confortável, e mais relaxante. e mais relaxante. Foi um dia muito especial, de muitos aprendizados, e vai, relaxar seu corpo, preparando para o dia de amanhã, também vai ser um dia especial. Agora que você acabou de assistir, como fazer para uma criança acima de um ano, que tem compreensão das palavras, dormir, eu vou explicar o método para bebês com menos de um ano. Mas antes eu preciso te explicar uma coisa. Crianças até um ano, elas ainda não têm a compreensão que elas são um ser independente. Até um ano, dependendo da criança um pouco mais, o bebê, a criança acha que ela é uma extensão da mãe. Ela ainda não se reconhece como um ser independente. Então, tudo que a mãe está sentindo, os sentimentos que a mãe tem, acaba passando para a criança automaticamente. Então, se a mãe está ansiosa, insegura, nervosa, excitada, esse sentimento passa para o bebê, passa para a criança. Então, se a mãe começa a ficar muito nervosa, a criança vai ficar nervosa, por consequência, e também vai demorar para dormir. O que eu recomendo você, como pai ou como mãe que está nos assistindo, faça? Que vocês façam esse relaxamento em vocês, antes de aplicar no bebê. Que o pai faça na mãe, a mãe faça no pai. Então, esse vídeo que eu explico para a minha filha, você pode fazer em pessoas de qualquer idade. Então, pode ajudar também o pai e a mãe a relaxar. Estando relaxados, abasteçam dos recursos do carinho e da paciência. Que eu também explico no PDF, que eu deixei aqui no link, para você baixar. Eu explico como você acessar, através de uma dinâmica da programação neurolinguística, você acessar esses recursos dentro de você, que também vai ajudar nesse momento importante agora de fazer o seu bebê com menos de um ano dormir. O que eu recomendo para você fazer, antes de aplicar essa dinâmica no seu bebê? É uma dinâmica muito poderosa, que se o bebê estiver com fome, corre o risco dele dormir com fome. Então, alimente bem sua criança, antes de aplicar esse método, para que ele não vá dormir com fome. Também recomendo que se você puder dar um banho quente, um banho morno, uma temperatura agradável para ele, antes de você aplicar esse método, também vai ajudar ele a relaxar e dormir mais facilmente. Quando você for colocar ele para dormir, então, alimentado e de banho tomado, você vai pegar seu dedo, pode ser o polegar ou qualquer dedo da sua mão, e passar suavemente aqui na testa, na fronte do bebê, fazendo esse movimento de cima para baixo. E mais até de cima para baixo, fazendo esse movimento, que é o sentido que os olhos se fecham. E comece a passar o dedo aqui na fronte, entre os olhos, até no começo do nariz aqui do seu filho. Muitas crianças automaticamente já fecham os olhos e ficam com o corpo mole, eles já começam a ir relaxando e dormindo. Outras crianças demoram um pouco mais, até cinco minutos. Então, vá insistindo, vá conversando, vá acalmando seu filho, vá falando palavras de carinho, que em até cinco minutos ele vai acabar adormecendo. Então, como você está vendo aí na imagem, nessa foto de exemplo, você pode usar os dois polegares, que é até uma técnica da chantala, ou um polegar só. Com um polegar também funciona. Então, vá fazendo esse carinho na testa do seu filho, como você vai vendo nas imagens, e passe vagarosamente, carinhosamente, entre os olhos dele, até que ele adormeça. Então, clique no link, baixe o manual, baixe a música para download, estude esse manual detalhadamente, assista ao vídeo de demonstração quantas vezes forem necessárias, até se sentir seguro para aplicar essa dinâmica no seu filho. Depois, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, para eu saber como foi seu resultado, e em caso de dúvidas também, deixe aqui que eu vou responder para te ajudar nessa missão de fazer seu filho dormir no horário, e que vocês tenham noites tranquilas de sono. Também quero te convidar para clicar no link que aparece aqui na tela, e assinar o canal do Como Ser Pai. A gente vai estar mandando sempre entrevistas com especialistas, psicólogos, nutricionistas, educadores, educadores sexuais que vão auxiliar quando você chegar no momento de ter que falar sobre sexualidade com seus filhos. Então, assine nosso canal e acompanhe esses conteúdos que eu, Alexandre Souza, estou disponibilizando para você. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, não deixe de assinar o nosso canal, e forte abraço. Música 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 Música